Fala turma, hoje estamos com o Jefferson Dadário e a Nádia Guimarães, respectivamente CEO e COO do grupo Darius. Muito prazer, muito obrigado por estarem aqui no nosso podcast de dono para dono. O Jefferson tem uma formação em tecnologia da informação, além de economia e marketing, mais de 25 anos de experiência no segmento de TI e consultoria. Assim como a Nádia também tem formação em tecnologia da informação, bacharelado em secretariado executivo, MBA em gestão empresarial. Então, acho que eu gostaria de bater um papo aqui com vocês, entender um pouco do histórico de vocês, de como que vocês, por que que resolveram empreender, de onde que surgiu a ideia do grupo Dadários, comentar um pouquinho do grupo Dadários, perdão, comentar um pouquinho sobre o segmento de atuação de vocês, enfim, e aí a partir das respostas a gente vai interagindo, tá? Então, muito prazer. Jefferson, conta um pouquinho da tua história, da tua formação, como que ela te levou aí para a criação do grupo. Maravilha, é um prazer estar aqui, uma honra estar com a Nádia aqui. Apesar de a gente se ver muito, mas as agendas concorrem, né? Às vezes estar no mesmo podcast ou na mesma atividade é um fator dinâmico aí. Bom, eu fui atleta, não parece, mas eu fui atleta, joguei futebol, comecei novinho ali, cheguei a jogar em grandes equipes, em paralelo a isso eu quis estudar tecnologia, então eu entrei no colégio técnico, as ETECs aqui de São Paulo. Sim. Coincidência, a Nádia também estudou na ETEC, apesar da gente não se conhecer ali nos primeiros anos, mas no último ano a gente acabou estudando junto no colégio e também fui trabalhar em banco. Então eu tinha uma jovem ali, antes dos 18, uma vida tripla ali de atleta, trabalhar seis horas numa instituição financeira e estudar tecnologia. Plano A era ser atleta, mas aí uma lesão, uma lesão ali praticamente numa Copa São Paulo no joelho, já jogou isso para a segunda opção. Copa São Paulo, então o negócio era sério mesmo? Não, era sério, eu era atleta dedicado e desde 10 anos ali joguei em boas equipes, inclusive a tua, né, que você falou que torce aí, passei por lá. Ah é, legal. Passei por lá, mas acabei, né, de primeira opção virou a segunda por causa de uma lesão, banco era uma coisa que foi bom ali, uma ótima escola para começar, ah, meu pai trabalhou em banco, enfim, mas eu não queria, né, bichinho da tecnologia estudando, né, tecnologia no colégio técnico eu gostei, né, para mim a tecnologia ela me mostrava que nós poderíamos transformar as pessoas, a sociedade, né, aquela coisa de, acho que jovens da minha geração que adoram Star Wars, e a gente fala, pô, o que que dá para fazer com isso? E quando você está estudando, né, aprendendo isso, como programar, como fazer, né, redes, tudo aquilo que vai seduzindo, e eu acabei, né, chegou um momento, eu falei, não dá, tem que, entre aspas, matar a vaquinha, né, cheguei em casa e falei, olha, pedi para sair do banco, já tinha subido bem no banco, até tinha evoluído bastante ali, jovem, mas já envolvia com a gerência, as contas, já trabalhava praticamente lidando com contas jurídicas, corporativas, e foi um grande aprendizado, eu falo que foi o meu primeiro MBA, assim, de business, de negócio, acho que talvez esse foi um dos, uma das principais sementes depois de querer empresariar, e cheguei em casa, falei, negociei para sair do banco e vou montar minha primeira empresa, que empresa, né, meus pais acharam que deve estar usando droga, deve ter alguma coisa errada com ele. Ninguém da família nunca foi empreendedor antes? Não, todos, assim, meu pai carreira bancária, minha mãe, acho que talvez tenha uma veia mais de negócios, mas também sempre trabalhou para empresas, assim, vendas, etc. E acabei num quartinho, que talvez fosse do tamanho dessa sua mesa, na casa da minha avó, começando lá uma empresa de desenvolvimento de software, com mais duas pessoas, um era meu irmão de 14, que eu falei, tu vai aprender a programar, hoje ele é um executivo numa grande instituição financeira na área de tecnologia, o irmão mais novo, e começava ali uma jornada de aprender, assim, que é empresa, cliente, né, começamos ali num quartinho, depois acabei quebrando, quebrei, já tive o prazer aí de quebrar, calote, só essa coisa, parei, voltei para o mercado, aí fui ser gerente de infraestrutura, virei diretor de TI, de uma ponto com, muito jovem, com 24 anos eu já era diretor, liderando pessoas, às vezes mais velhas, bem complicada essa relação, mas foi muito bom, e aí, paralelo a isso, eu resolvi casar, ter filho, e nascia aí uma história que deu a base para que chegasse o grupo Darius, depois de um tempo, né, eu acabei saindo dessa empresa, mesmo sendo executivo lá, falei, não, saí, fui para a área de segurança, e depois, um pouquinho depois, lá em 2002, ali, foi quando eu falei, vou montar a minha consultoria, e não acreditava só em prestação de serviços, mas na educação em paralelo para transformar, a Nádia tinha a empresa dela, e na área de internet, acho que ela vai contar um pouquinho mais, e ela também incentivou muito a entrar nessa parte de educação, a gente acabou, acabei fundando a Darius, começando, pouco depois, consegui trazer a Nádia, recrutar, trouxe a Nádia, que virou a diretora de operações, lidava com toda essa parte, foi consultora também, ela trabalhou muito na consultoria, né, consultoria de gestão de riscos, continuidade, enfim, que a gente vai falar um pouquinho mais, e está aí, mais de 17 anos, hoje, um grupo, né, onde tem a educação, a consultoria, uma aceleradora de startups, também, tudo em gestão de risco, cibersegurança e afins, e estamos iluminando mentes, potencializando pessoas, protegendo o negócio, que é o nosso propósito, e nós fazemos isso com muito carinho, com muito envolvimento, e contribuindo com o mercado, acreditamos no Brasil ainda. Legal, sensacional, daqui a pouquinho a gente, a gente volta aqui para entender, eu quero entender um pouquinho melhor do grupo, do instituto, enfim, dessa área de educação de vocês, mas vamos conversar um pouquinho com a Nádia aqui, me conta então um pouco da sua história, pelo visto, vocês se conheceram lá no ensino médio, no ensino técnico, me conta um pouquinho da tua história, da tua formação em tecnologia, enfim, e como que te trouxe também até aqui, até o grupo Darius, enfim, e a tua carreira. Legal, prazer também estar aqui. Na verdade, também comecei cedo com interesse em tecnologia, eu sou um pouco atípica da geração feminina ali, porque estou falando de 92, 93, com interesse em tecnologia, estava começando esse movimento no mercado aqui. A minha sorte, que meus pais nunca me reprovaram, aliás, me impulsionaram a ir, dentre uma família que é machista, né, da geração lá dos pais tradicionais, e as mulheres donas de casa, então eu tive o privilégio de ter um pai que falou, vai, eu te apoio, né, mas o desejo foi meu, de escolher desde cedo estudar tecnologia em cursos livres, e depois consegui passar no Meitec, que foi uma grande conquista ali, num colégio extremamente masculino também, só tinham três cursos na escola, né, mecatrônica, eletrônica e processamento de dados, então já encontrei vários desafios ali, no posicionamento de ser destaque, né, de seguir uma carreira ali. E nesse momento foi o que a gente se conheceu no terceiro ano do colegial, mas, enfim, só era colegas de sala, pra trabalho de sala, enfim, né. Segui aí nos estudos da área de secretária do executivo, porque falei, nossa, vou, já tô algum tempo aqui na tecnologia, enfim, vou fazer outra coisa. Tirei bom proveito do curso, não posso negar, mas só fui reconhecer isso depois do arrependimento de não ter estudado tecnologia na graduação. Tá. Por quê? Porque ao terminar a faculdade, foi quando a gente se reencontrou ali, tirando a questão de trabalho de mercado, porque atuei em empresas de tecnologia vendendo equipamentos, né, e não era muito da prática de serviços, não tinha tanto serviço, mas tinha a parte de venda de suprimentos, vendas de equipamentos naquela época. Então já estava na área, né. E aí a gente se reencontrou ali no final da minha graduação, onde a gente realmente começou a namorar ali, a começar a ficar, e na época, o que aconteceu nesse processo? Eu já era uma PJ. Eu já tinha uma empresa. Só que eu era uma prestadora de serviço livre, né, igual é os freelancers de hoje. Então eu já tinha uma mentalidade que naquela idade, que era 18, 19 anos, eu já não queria ficar presa num CLT. Eu já não me preocupava mais com isso. Hoje eu vejo ainda essa muita discussão, né, essa coisa. Mas eu não era uma empresária. Eu era uma prestadora de serviço. Então já tinha uma mentalidade diferente. E quando a gente casou, ele estava quebrado. Porque fez a gentileza de quebrar a empresa bem no amor. Uma das vezes. Uma das vezes que ele quebrou. Foi aquela vez. E aí o que me restava? Pegar todo o meu aprendizado, não só da tecnologia, porque a empresa era de prestação de serviço em equipamentos, enfim, né, mas aplicar toda a minha graduação de administração, porque no fundo o secretariado é uma administração, né, e fazer com que a gente tivesse menos prejuízo ali, nessa relação que já tinha sido virado um casamento, e ele estava tocando o negócio. Então deixa que eu vou ajudar aqui. E nesse processo, veio a primeira filha, né, tive que ir para o mercado de trabalho, aí fui trabalhar numa ponto com, que a situação era bem difícil para nós nessa quebradeira, que foi junto com o bug do milênio, um monte de reposicionamento, porque, enfim, era uma bolha ali nesse processo. Voltei para o mercado como CLT e atendente de call center, né, da área de uma empresa ponto com. E ali tive realmente muitas dificuldades, não só para me reposicionar, porque reduzi mais 50% do meu ganho convencional, a gente enfrentava vários desafios na estrutura da família, porque não foi fácil, e ali fiquei três anos. E quando tomei a decisão de sair, né, dessa companhia, ao qual tinha aprendido muita coisa, saí de lá com o cargo de gestora de projetos, em poucos meses já não era mais atendente de call center, enfim, já tinha uma formação, uma experiência muito peculiar naquele momento ali, e eu acho que, da educação que eu tive dos meus pais, das mulheres fortes, dos homens fortes, em me impulsionar, eu tinha tomada de decisão forte ali, né, o que eu sei que é difícil para a mulher fazer, né, tomar essa atitude ali. Então, o que aconteceu? Eu saí dessa empresa e abri uma ponto cominha, uma empresa de desenvolvimento web. Tá. Né, lógico que nessa relação do casamento, ele me incentivou, me apoiou, e por acaso ela se chamava B2W. Não é a B2W Inc., que veio depois, eu vim primeiro. Entendi. A B2W monstruosa, bilionária. Veio depois. Tá. A minha era business web, negócios para a internet ali, né, atendia o setor de imobiliário ali, para web, enfim, amei o que eu encontrei para fazer, encontrei novos desafios, enfim. Mas nesse meio tempo, ele estava no mercado de trabalho, a gente estava com a .com e surgiu aí a questão da gente retomar um negócio de uma forma diferente, maior, que a gente veio já estruturando desde 2000, discutindo em 2002, 2003. Era uma coisa nossa, dele com os parceiros e aprendizado no mercado e em 2005 a gente lançou a Darius, né? Legal. Eram só nós dois, mas a gente não pode dizer que a gente não teve apoio de colegas de profissão muito próximos ali, porque a gente não... Sozinho a gente pode muita coisa, mas junto a gente pode muito mais, né? Sem dúvida. E aí foi. E aí, com o tempo, eu fui desacelerando a B2W, porque acumular a função de fazer a Darius crescer, né, como escola, porque a gente já nasceu com curso de formação ali e já nasceu com consultoria. todas as empresas que... O primeiro projeto era uma empresa... É uma empresa grande, de cartão de crédito, então não era uma coisa que a gente estava experimentando. Já foi uma coisa bem pontual ali. E os treinamentos também já não eram pequenos, né? A gente conseguiu, de largada ali, fazer muitos eventos com a Microsoft. nas primeiras experiências educacionais, então a gente já teve ali uma sinergia com a Microsoft e usar o espaço ali. E aí foi. E aí foi. A gente chegou até aqui. Legal. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julio Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. Antes de a gente falar de a gente entrar na Darius especificamente, eu queria puxar um gancho de um tema que você comentou da graduação, né? O quanto que ela foi importante no aspecto do aprendizado, de como gerir um negócio, né? E você usou o termo talvez de... que você queria ter feito alguma coisa de tecnologia, né? Um arrependimento, né? Arrependimento, é. O tema que eu queria perguntar é um tema um pouco polêmico, eu estou fugindo um pouquinho do script, mas eu queria entender de vocês, a opinião de vocês como empresários, qual que é... como que vocês enxergam a importância de uma formação acadêmica para o desenvolvimento profissional das pessoas, vocês quando vão contratar, imagino que vocês tenham equipes de RH para fazer processo de contratação, mas o quanto que isso pesa para vocês, na empresa de vocês, ou o quanto que é relevante ou irrelevante o tema de formação acadêmica, o tema de... Enfim, é... Por que que eu pergunto isso? Hoje tem muito guru aí que defende, de, ah, não vejo tanta necessidade assim numa formação mais padrão, né, mais no sentido graduação, enfim, queria ver um pouquinho a opinião de vocês em relação a isso. Ah, essa eu gostaria de começar falando, né, Gê? Por favor. Então, eu fiz colegial técnico e na opção de escolha de uma graduação, eu decidi não fazer nada de tecnologia, escolhi um curso divergente da minha formação anterior, secretariado executivo, queria experimentar ali. Quando eu me formei ali, eu quis atuar como secretária executiva e eu consegui entrar numa empresa de arquitetura, né, de engenharia e arquitetura bem grande, bem renomada e assumi um projeto de ficar na obra da Natura, ali em Cajamar, com a empresa de engenharia, né, quando ali não era nada nesse processo ali. Era para trabalhar como secretária ali da equipe de engenharia, o que aconteceu nesse período? Todo o meu aprendizado de tecnologia, eu acabei informatizando as coisas que eram papéis ali. Então, eu falei, nossa, eu estou usando o que eu aprendi. Além de cumprir o papel de secretária executiva dos engenheiros, eu acabei trazendo todo o meu aprendizado anterior. E o que aconteceu com a faculdade, que eu achei que eu tinha perdido tempo? Quando a gente começou a casar, porque ele quebrou a empresa, todo o meu aprendizado da faculdade, eu coloquei força na empresa. Então, eu tenho uma sequência de aplicação prática dessas formações, ok? Legal. E neste momento em que a gente se torna dono de uma escola ali, eu fui buscar meu mestrado. E hoje, muitas das coisas que eu executo dentro da academia, na estruturação de cursos, está pautado no aprendizado do mestrado, que você ganha outro olhar e outro jeito de fazer as coisas. Então, eu considero que a formação é importante sim. Ela é fundamental. Ela te dá uma possibilidade infinita quando você consegue juntar a vida profissional à questão acadêmica. Então, para mim, foi extremamente valioso. Aí, eu acho que agora ele pode falar da parte que eu não respondi, que é das pessoas. Boa. Olha, pergunta muito boa. Acho que, entre aspas, polêmica. O pessoal realmente, os gurus, não precisa contratar, não precisa de graduação. Mas, assim, toda teoria se aplica na prática desde que bem aplicada. Então, eu também fui para a administração, vi que não era bem o que eu queria, já era formado em tecnologia. Fui para a economia, que é uma visão espetacular, que eu falo, pô, a economia serve para tudo. e há pouco tempo atrás, eu falei, preciso complementar mais alguns conhecimentos e fui fazer marketing. E as pessoas têm muito essa coisa da faculdade, ou diploma, é claro que tem escolas que nós admiramos e servem de referência para nós como uma, como escola, né? A gente fala, pô, esses caras são referência, né? a gente pode trazer boas experiências deles ao longo de 50, 100 anos, algumas instituições para nós aplicarmos. Eu acredito assim, toda graduação, todo curso, toda graduação, ela vai te dar o resultado que você quer se você souber realmente aproveitar, né? Não se perde nada. Conhecimento é a única riqueza que não te tiram e vai estar com você. E devido a um, dois, três, quatro professores na nossa história, eles fazem muita diferença, né? A gente pode pesquisar no banco de memória que você vai lembrar daquela professora de língua portuguesa que foi por causa dela que você passou no vestibular, aquele professor de matemática no colegial técnico, né? Quando eu fui fazer colegial técnico, falaram assim, colegial técnico? Menino, você nunca vai entrar numa faculdade, nunca vai passar num vestibular. Ah, sim, tinha que ser colegial normal ou pra mulher magistério. E eu falava assim, será que eu tô no lugar errado, né? Até a família fala, pô, colégio técnico, você não quer fazer faculdade? 40% ou, acho que mais, 50% da sala que eu estudei lá no último ano, né? Aquela pessoa que ficou em tecnologia ali, saíram direto, passou em UFSCar, em PUC, em McKinsey, nas grandes, e todo mundo se deu bem, alguns são empresários, outros são executivos de grandes empresas multinacionais, então a gente fala, você pode tirar mais proveito ou menos dependendo da sua dedicação, mas é graça, graças a esse ensino formal, a colégio, graduação, né? Faculdade tradicional, as pós, a Nádia fez pós em gestão empresarial, MBA, PUC, né? Grandes escolas, instituto de... Experimentei tudo um pouquinho. Instituto de Pesquisas Nucleares da USP, né? Que você também fez lá, eu acabei indo lecionar lá também, e isso tudo eu acho que constrói grandes histórias, né? Então, eu acho interessante, né? A transformação digital, etc, não precisa mais fazer nada, mas, gente, a velha e boa sala de aula, e bons professores com muitos recursos tecnológicos, multimídia, nós já usávamos, por exemplo, online, ao vivo, transmissões, antes da COVID Transformation, que eu apelidei com um pouco de carinho, claro, com todo respeito a toda a tragédia, mas é uma grande transformação que acelerou o mercado, antecipou, né? Dez anos, assim, todo mundo foi jogado nessa situação, então, nós já fazemos online, ao vivo, já misturávamos o clássico com o moderno, gamificação, jogos empresariais, para ensinar gestão de segurança, MBA de cyber security, etc. Então, assim, as escolas também estão se reinventando, mas eu não acho que radicalizar, acho que nós temos, claro, como nós, autodidatas de tecnologia, que a gente consome o tradicional e muito autodidatismo, muita fuça, o termo hacker vem da academia, da gente buscando aprender, fuçar, acho que todo mundo que estudou tecnologia sabe o que é isso e acho que isso vale para tudo, a academia ainda é com todo o respeito e eu sou o menos acadêmico da turma, porque eu acabei indo dar aula e fui picado e depois virei professor, mas nunca era uma coisa que eu falava vou dar aula, vou, e acho que é muito nobre, né? Hoje eu respeito muito mais os meus professores e o que a gente pode potencializar realmente de pessoas, o que a gente pode transformar de vidas, de famílias, de histórias, transformar pessoas simples, carentes, que tem dificuldade, em histórias de sucesso num país que precisa dessas histórias de sucesso, ensinar a gerar riqueza, ensinar a gerar vitória, as pessoas acreditarem, porque o Brasil é fantástico, maravilhoso e muito rico, então a escola tradicional, acho que ela talvez vá se ajustando, mas ainda nós contratamos olhando sim, a gente olha, né? A formação, a graduação, MBA, mestrado, doutorado, né? Temos hoje doutores, mestres, pós-doutores no time de consultores, outras equipes dentro do grupo e é muito gratificante, né? Acho que aí nós criamos realmente um ecossistema onde nós aprendemos, trocamos, recriamos cursos, ajustamos e cada dia é um grande aprendizado. O paralelo, né? As pessoas vão aprendendo com cursos livres e outras formações, aliás, tá na ponta do dedo ou do comando de voz, muito conhecimento, né? Hoje a gente tem essa facilidade, acho que é algo a mais que tem que saber usar. Sim, sem dúvida. Pode ser positivo para as empresas ou a gente pode também dispersar muito e não conseguir transformar isso em valor e riqueza. Eu sou um pouco dessa linha também, eu não sou da linha de que não precisa ter graduação e eu acho que tem um aspecto que você comentou, pô, a informação está na ponta do dedo, etc, mas uma coisa que eu costumo falar é que tem coisa que o Google não responde para a gente. Então, para mim, pelo menos, a graduação foi um momento em que eu aprendi a aprender, sabe? Aprendi a resolver problema que o Google não me dá a resposta. Então, eu particularmente dou um valor assim diferente. Mas tem outro valor aqui que as pessoas não, que a gente não falou, mas eu queria ressaltar. O relacionamento que você faz, o network de sala, o network com os professores, a gente tem um modo operante de sentar na sala e virar aluno, e cobrar e exigir as coisas porque a gente está pagando ali e o pessoal tem esse jeito ali, né? Um detalhe importante, o Jefferson me lembrou da USP aqui, que foi um curso que eu fiz de pós-graduação ali, e me veio a memória rapidinho como é que a gente nasceu com o curso de pós-graduação, né? Eu sempre, eu sou aluna, eu sendo também como aluna, mas eu não sou boba, eu quero conhecer os professores, afinal, né? Tem gente incrível ali, eu quero aprender com eles. E me relacionar com eles é uma questão de necessidade, eu estou pagando, então deixa eu conversar, tentar de igual para igual, né? Sim. E nesse processo, o que aconteceu? num curso do lado ali da coordenação, o coordenador abandonou a administração da pós-graduação. Tá. E eu fiquei abismada, e eu falei, meu Deus do céu, é do tema que o meu marido trabalha, será que eu tenho como ajudar? Vou lá falar com a coordenação, não, você não pode ajudar, não tenho, e eu fiquei, por quê? Deixa eu tentar ajudar. E aí nesse daí, mesmo recebendo um não, e a gente nem recebe não, já desiste, quando recebe não, já desiste. eu fui com ele para casa, né, com orientação ali, de um pessoal da coordenação ali, e o que? Era como fazer um projeto de pós-graduação. Uhum. E montamos um projeto de pós-graduação, encadernei, simples, e levei, olha, eu sei que eu não posso seguir fielmente aí, o que já está no ar, mas eu trouxe um projeto, quem sabe te ajuda, né? E aí deixamos ali, de fato, eu não podia ajudar naquela situação, o projeto ficou na mesa, e alguém pegou esse projeto, e aí foi o começo da pós-graduação, e eu estava como aluna, e essa equipe da coordenação se tornou amigo, a gente é amigo até hoje, amiga até hoje, né? Então as pessoas precisam ver que existem riquezas, e que você tem que cavar esse processo, né? Não aceitar o primeiro não, ou não se colocar só na posição do aluno, mas o network da sala, somos colegas de profissão, estamos tentando dividir alguma coisa ali, não aprender, e o professor é especialista, está no mercado, então, se não fosse esse momento de eu tentar ajudar, talvez eu só tivesse curso de formação rápida, nunca entraria no mundo do universo de pós-graduação. E essa história que deu origem ao IDESP, ou não, ou são coisas separadas? Somou ao que já tínhamos ali no processo de educação profissional livre, Cursos de curta duração, mas imagina que a gente, não é uma instituição de ensino, era uma escola de educação, né? Dar os treinamento. Você ter curso de pós-graduação era uma coisa... É que, aí não sei se posso complementar aí o que a Nádia falou, a gente percebeu o seguinte, eu já tinha trabalhado com e-commerce, né? Numa.com, e-commerce na época do discado, né? Os caras falam que eu sou maluco, você conseguia vender e-commerce, falar de shopping, de marketplace, Quando as pessoas conectavam à meia-noite, porque pagava menos internet, né? Isso é real, E eu tinha vindo justamente, eu tinha vindo da infraestrutura tecnológica, né? Que a Nádia, ela vendeu muita tecnologia numa empresa que ela trabalhou, pra mim ali, eu trabalhei com rede, infraestrutura tecnológica, fax modem, procurem isso depois, né? Tecnologia nova. É nova. Mas você tinha as BBSs, que foram predecessoras aos provedores de internet, era um monte de fax modem lá conectada. Sim. Chovia em São Paulo, eu ficava feliz. Que raio, queimava o monte de fax modem, eu aparecia com um carrinho cheio de fax modem pra salvar as BBSs. E isso foi um grande aprendizado. E aí, quando eu vou pra e-commerce, eu vou justamente pra arrumar a infraestrutura de uma empresa .com, que era um marketplace, fazer lojas virtuais, mas isso lá em 2000, lá em 99, 2000. E era legal, você convenceu o empresário, monte sua loja, isso é o futuro, você vai vender na internet, e o cara com aquela loja vendendo pra caramba no balcão, e lojas tradicionais, e mal pegava a internet, discado, né? Discado. Aquele barulhinho, tipo, menino, sai daqui, vocês são malucos, né? E essa experiência do e-commerce, pra você ter uma ideia, a Nádia, é como eu falo, a pessoa tem que ter uma cabeça conectora, né? A Nádia tá lá fazendo uma pós-graduação dentro da USP, lá no EPEM da USP, pós de e-commerce, com muito acadêmico e com menos experiências, né? No mercado. E eu era o cara da cozinha, o cara que tava fazendo o e-commerce, o que que tá por trás do e-commerce. Sim. Então, ela fez isso daí, eu acabei indo dar aula lá, ajudar os caras, e isso mostra, né, pra gente que tá faltando muita coisa no mercado. Então, claro que a gente fez uma grande pesquisa, saí desse e-commerce, fui parar numa empresa de segurança da informação, de, na verdade, plano de continuidade de negócios. Tá. Amei continuidade de negócios, a minha área de especialização, trouxe o maior instituto do mundo, o Disaster Recovery Institute, para o Brasil, quer dizer, eu peguei a licença pra formar pessoas em continuidade de negócios, que é uma disciplina, um domínio da gestão de riscos. e a Nádia achou o máximo, ela também falou, pô, a gente tá precisando ajudar esses novos, essas profissões do futuro. Então, nós estávamos ali em 2000, ali, por ali, olhando pra 15 anos pra frente. Sim. A gente falou, vai ter um novo profissional de tecnologia, a segurança vai ganhar espaço, vai precisar de novas profissões, o e-commerce vai mudar, vai ter outros braços, né? E a gente, eu pesquisei muito, entrei nessa empresa de segurança, trouxe o Disaster Recovery Institute, e falamos, a gente precisa contribuir, a gente precisa formar. Pra você ter uma ideia, quando eu rascunhei a pós-graduação de segurança da informação, eu consultei algumas pessoas que eu respeito bastante, que tá chefe, tá o CEO da minha empresa que eu trabalhei, e as pessoas falavam assim, segurança da informação é moda, isso é uma modinha, isso vai passar, você vai perder seu tempo, formar pessoas pra segurança, isso daí é TI. E eu falava, não, não é possível estar lendo, pesquisando tudo, todos os maiores institutos, né? Vai precisar de auditores de tecnologia, cada vez mais tecnologia, mais automação, nem falava de IoT, nem falava disso, mas a gente já olhava, pessoal, o futuro é isso, a gente vem da escola de tecnologia, então nós vimos assim, há uma grande oportunidade pra formar, ou ajudar a formar uma nova geração de técnicos, de profissionais de tecnologia, algumas profissões que ainda nem existem, então a gente falou, pô, vamos trazer o curso do DRI, vamos fazer parceria, essas doutoras que eram, ora, professoras da NAD, orientadoras, hoje a gente fala com muito orgulho, que são parte da nossa equipe de mentores, docentes, da qualidade do Instituto Darius, alguns deles, de relacionamento, importante o networking, doutores que, doutor Valdéries, que falou, vem pra faculdade Impacta, porque ela tá nascendo também, o Célio, que é um grande empresário e investiu numa faculdade também, né? Então, a gente falou, vamos fazer isso, porque é uma oportunidade, educar as pessoas pra essas novas profissões, algumas coisas que a gente ainda não tem a verdade absoluta, mas que a gente vai poder ir criando junto com o mercado, né? O que que tá... Hoje eu falo, uma pós de Cyber Threat Intelligence, hoje parece óbvio, mas a gente tá falando disso há cinco anos atrás. Sim. Forense computacional, quando ninguém falava de forense, a Nádia construiu muito essa pós de forense, e a gente ouviu assim, mas vocês são da polícia? O que que vocês vão se meter com forense, né? E a gente falou, ó, forense no futuro, ele vai ser um profissional que vai compor equipes de prevenção a fraudes. Não é aquele forense do CSI. Então, assim, é difícil, às vezes, quando você tá olhando pro futuro, né? E tá vendo essa oportunidade, e o resto do pessoal não tá. Então, a gente ouviu, é modinha, não vai dar em nada, você vai perder seu tempo, vai trazer um instituto americano que não tá nem aí com o Brasil. Pra que desenvolver isso no Brasil? Parafraseando um amigo que é autor de livros, ele escreveu um livro sobre continuidade que o título é Deus é Brasileiro. Eu falo aqui, Deus é Brasileiro, aqui nada acontece, não tem terremoto, furacão, não tem nada, por que que vocês vão falar de plano de continuidade? Então, a gente apostou em um nicho que nós olhamos, com base em muita pesquisa, falamos, olha, cabe serviços, mas nós precisamos educar o mercado, porque nós precisamos formar também o nosso futuro consumidor e a nossa própria mão de obra. Perfeito. Porque senão nós não vamos ter essa mão de obra. E cronologicamente, o que veio antes? O business de consultoria ou o business de educação? Juntos. Juntos. Nós não acreditamos em transformação sem as duas frentes. Legal. Se você não forma, não adianta eu querer... Uma das maiores dificuldades, eu falo bastante isso em vários fóruns e também na pós, eu precisava educar o meu cliente. Tá. Porque em 2002, se você falasse plano de continuidade, é isso aqui. As pessoas compravam. Ah, que legal. Segurança, é isso aqui. Perdão. É isso aqui, as pessoas compravam. Então, essa, entre aspas, ignorância do mercado, o que é a gestão de riscos? O que é a continuidade? O que é a governança? O que é a gestão de segurança? Qual é a diferença de gestão de segurança para a cibersegurança? Que hoje a gente está numa era do buzzword que tudo é igual. Tudo é cyber. A palavra que está vendendo é cyber, é cyber. A gente fala, não é tudo igual. Forense, cyber, gestão de segurança, segurança de TI. Então, nós vimos juntos essa responsabilidade de formar para preparar a nossa própria mão de obra, ajudar o mercado a se desenvolver e subir a régua. Para falar assim, o que é realmente comprar continuidade de negócio? O que as empresas precisam ter para que isso realmente agregue valor e deixe ela mais competitiva? Senão, todo mundo é igual. Então, isso a gente foi fazendo. Por isso que a educação, ela nasce assim, um CNPJ consultoria, um CNPJ educação. E são empresas paralelas irmãs que existe um centro de serviço compartilhado ali no meio que divide ali, até porque são pequenas. Mas a gente já começa assim, pega o maior instituto do mundo, traz. Pega o outro que é referência nisso e traz. Vamos, a certeza do não, que a Nádia colocou muito bem, e vamos fazer essa transformação. Então, a gente mostra ali em 2006 praticamente, num dos maiores eventos de segurança, tem esse buraco no mercado e tem espaço. Então, a gente ganha prêmio. Tem esse buraco no mercado até hoje, né? Então, a gente ganha prêmio, porque o pessoal fala, pô, os caras estão indo agora, em 2023, todo mundo quer cyber security, segurança, tudo ok, está cheio de escola. Mas a gente quebrou pedra ali no começo, porque eram poucas oportunidades. Pós-graduação, por exemplo, de segurança da informação, a gente falou, olha, tem aqui uma pós-graduação de segurança. As escolas tradicionais falaram, isso daí não vende, aliás, não tem nem mestre, doutor, para caber nesse curso aí. E uma faculdade nova que estava nascendo na época, falou, eu aposto nisso, porque é o diferencial. E as pessoas, demorou para formar a primeira turma? Dois anos. Nossa. Porque as pessoas falavam assim, pô, faculdade nova com curso novo, eu vou ser pós-graduação de segurança, será que eu vou ter emprego? Mas hoje o mercado já está bem maduro nesse tema, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, da mesma forma que a pandemia foi o melhor CDO TIF digital do planeta, teve algum evento mundial ou no Brasil, especificamente, que acelerou a maturidade das empresas em olhar para esse tema de segurança, por exemplo, o LGPD, enfim, ou como que vocês enxergam a trajetória e o ganho de maturidade do mercado nesse tema? Pode responder. Eu vou olhar para o iniciou, senão ela briga comigo. Mas o... Assim, o Banco do Milênio é um grande medo que foi plantado que em 2000, tudo que tem 00 lá no código vai colapsar, nós vamos voltar para a Idade da Pedra. Eu lembro disso aí. Vai acabar o mundo. E eu trabalhei ele numa consultoria de segurança e de continuidade de negócios, Disaster Recovery Business Continuity Plan, e peguei essa fase pós-bug e as empresas estavam ali ainda, meu Deus, vai tudo parar. Então, acho que esse medo desses fatídicos, bug do milênio, aí você tem o 11 de setembro de 2001, que é... Esse é assim, você fala plano de continuidade de negócio, Business Continuity, enfim, 11 de setembro. Tá. 11 de setembro. Aí você vê também o caso da MCI Enron, muito parecido com questões de balanços não tão reais como a gente está vendo agora e coincidências. Coincidências. Esses ciclos que voltam, infelizmente. Mas você tem o caso da MCI Enron, ali na... Se você pegar de 2000 a 2005 até 2010, nós temos SPB no Brasil, Sistema de Pagamentos Brasileiros, que muda completamente o jogo do setor financeiro e isso exige uma necessidade de adequação violenta. Tá. Você tem todo mundo fazendo plano de continuidade porque o mundo ia parar em 2000 e depois ainda vem em 2001, lá o 11 de setembro. Aí pronto, aí vamos ter que ter plano de continuidade, etc e tal. Você tem fraudes MCI Enron e outras, né, outros casos ali que impactaram muito o mercado e a sociedade e o mercado americano, por exemplo, que é bem sensível a isso. E isso vai fazendo um efeito eco, né, porque há aquela pressão nos Estados Unidos, na Europa, aí vai... E recentemente temos o caso não tão recente, mas GDPR na Europa e LGPD no Brasil. Que tem o quê? Cinco anos? É, a gente fala disso há seis anos. Mas o mercado veio praticamente o ano passado, o ano retrasado é que começou a evoluir. Então você vai pegando uma sequência, né, assim, de dois mil a vinte anos, né, você tem uma série de fatos que cumulativamente foram... Acordo de Basileia que refletiu numa mudança para os bancos, SPB, você tem Fórum de Darroa, você tem aquecimento rural, tudo isso fez com que a sociedade fale, pô, a gestão de riscos precisa ser levada mais a sério e ser mais profissional. E gestão de riscos não é uma coisa única. Você tem cyber, segurança, segurança, saúde e meio ambiente, que às vezes você tem assuntos, não é a gestão de riscos é uma coisa única, é um bloco. E isso faz com que você precisa de profissionais e aí nós estávamos o quê? Com a escola ouvindo o mercado e olhando para isso, muito sensível a isso. Ó, o auditor de sistemas, o analista de penteste, o auditor de segurança, os especialistas em gestão de segurança, os especialistas em cyber, o cara da forense, quer dizer, você leva dois anos para formar as primeiras turmas, mas é normal, o mercado está vendo algo novo. Talvez o ESG que está começando agora, vai começar a formar gente daqui para frente. O IoT, a IA, a gente falou de IA em evento nosso de risco. 2018. 2018, 2017 a gente estava falando de IA. Falando, ó, isso veio pela frente e isso vai impactar muito a segurança, a cibersegurança, a tecnologia. Então, isso foi praticamente o que foi acontecendo. Então, alguns desses fatos, eles fazem, nota fiscal eletrônica, eles fazem com que a tecnologia se adapte, você aumenta os riscos, né, de alguma maneira, e você é obrigado a ter também novos profissionais ou profissionais antigos pensando de uma forma nova. Porque também não é para jogar fora, ah, o cara que é formado lá em 99 não serve mais. Não, ele também vai se adaptando. Sim. Então, nós pudemos também ter vários alunos, né, que foram se adaptando, hoje são professores, isso é muito legal. Nos honram de ser professores, não só no Instituto Dários, mas em... Outras escolas. coordenador no INSPER, o cara, sabe, grandes escolas que a gente contribuiu com esses profissionais que estão aí, formando gente, advogados, especializados em direito digital. Então, isso tudo, né, vem, se a gente pegar nos últimos 20 anos, isso mostra que a sociedade, ela quer, ela precisa, não tem como evitar a transformação digital, essa mudança, essa... mudança nos negócios, nessa grande oportunidade que é a transformação digital, mas ao mesmo tempo você tem uma revista do MIT que eu li em 2018, voltando num voo para o Brasil, eu estava lendo lá, falou, a maioria das profissões não vão mais existir. Isso lá, enfim, começo de 2018, não vai mais existir, não vai ter mais isso, aí vai mudar tudo. Eu lembro disso. E eu li essa reportagem, até numa palestra, e eu cheguei, pedi uma reunião com os executivos, falei, a gente precisa ajudar, porque tem uma parte aí que é nova, segurança, cyber, gestão de riscos, a gente precisa se adaptar a isso, porque vai ter muita gente formada em TI e se esses caras também não aproveitarem, vai ter um monte de desempregado em TI, com diploma de TI. Então, você começa a ver essa oportunidade. E aí, uma sequência de fatos que a gente foi vendo, fraudes, agora mais recente nos últimos dois anos, ataques hackers direcionados, vazamento de informação, a coisa mais explícita. E teve um dia que eu falei assim, saiu no Fantástico, saiu na mídia tradicional, coisas que nós não víamos acontecer em 2006, 2007. Agora é frequente. Você não viu ninguém noticiando crime, tentativa de crime, distorção, vazamento de informação, roubo de banco de dados. Agora não, agora está todo dia. Todo dia, as pessoas estão conectadas, hiperconectadas, mandando mensagens, fazendo negócio. Então, você precisa desses ajustes. O que a gente fez foi olhar para isso. A gente fez uma pesquisa, olhou para os próximos 15 anos, assim como a gente faz. A gente ficou olhando para os próximos anos, e 2030, e 2035, qual vai ser essa oportunidade que está por aí? Legal. Bom, a gente falou um pouquinho aqui do mercado, evolução, maturidade do mercado em relação ao tema de segurança, da informação, etc. Queria ouvir de vocês um pouco dos desafios da porta para dentro, do ponto de vista de gestão. o que é mais difícil no dia a dia de vocês em termos de cultura, engajamento do time, rotinas de gestão, acompanhamento de indicadores, como que é isso no dia a dia de vocês, dentro do grupo de vocês? Bom, posso falar ali um pouquinho da minha atribuição ali. O desafio é você ter um time engajado, um time que confia na sua verdade, porque, enfim, vender serviços é entregar uma verdade, senão você não fica no mercado, não, por muito pouco tempo ali. E aí, ter as pessoas conectadas com a mesma mentalidade para atender o processo da mesma cultura é um desafio. É um desafio. O mesmo propósito. Qual é o propósito aqui? O Jefferson já falou, mas isso a gente fala constantemente. Iluminar mentes, potencializar pessoas para proteger negócios. Se eles não entenderem esse propósito, é difícil você manter um time engajado. Então, a gente tem algumas dinâmicas dentro da companhia para levar essa informação e conectar eles com esse nosso propósito que é a nossa verdade. Então, o encontro com o CEO, por exemplo, é uma dinâmica mensal. Então, a gente marca esse encontro com o CEO para mostrar que a gente não é distante e o que a gente fala para a mídia ou o que a gente fala para a sala de aula ou para o cliente da consultoria é uma cultura que a gente também fala para dentro de casa. Então, essa é uma questão pontual. Com a pandemia, a gente ficou muito no home office. A gente foi voltando lentamente, mas a liderança, a gente tem um compromisso de se encontrar presencial no escritório para manter essa conexão que o brasileiro, o latino gosta e tem necessidade do contato físico. Verdade. Então, não dá para não fazer. Então, esse é um grande desafio, você manter as pessoas engajadas pela causa. e aí os processos e o que é o trivial de uma gestão empresarial, ela vai acontecendo, mas para isso você tem que ter boas tecnologias para supertar toda a operação e hoje em dia novas tecnologias surgem a todo momento. Então, ninguém mais é tão fiel à tecnologia A ou B, vai se adaptando ali. Se ganhou muita liberdade fora do TI para se adquirir tecnologias, então, é um desafio imenso para a segurança da informação. é um desafio imenso. Então, essa cultura a gente vai trabalhando e desenvolvendo ao longo do tempo. Não existe mais um planejamento estratégico estático. Todo dia ele muda. Então, como que acontece essa mudança? Imposição do mercado, as mudanças que estão ocorrendo, se você não se reinventar, vai morrer, vai ficar no gargalo da economia, do mercado, enfim. Então, o que a gente faz é estar antenado sempre. Então, tem um time que está antenado, que promove as melhorias, enfim. O nosso maior desafio que eu digo, então, é manter o pessoal engajado na mentalidade e cultura, dinâmicas dentro de casa, encontros presenciais e a formação, entregar a mesma formação que a gente entrega para o cliente, também garantir que isso seja acessível para as pessoas da casa. Legal. Deixa eu perguntar para vocês, então, um outro aspecto. Boa parte do nosso público é de empresas familiares. E aí, como vocês comentaram, se vocês têm uma relação fora do profissional, são casados, etc. Então, o que vocês dão de dica para quem nos acompanha aqui, que tem negócio com irmãos, com esposa, com marido, enfim, como separar um pouco essa relação profissional do pessoal? Isso é um desafio muito grande, é tranquilo, vocês estão nessa juntos há mais de 15 anos, ainda existem barreiras a serem passadas ou você já consegue contornar esse tema tranquilo? Como que é? Eu estou sorrindo porque a gente conversou antes e eu brinquei com ele e falei assim, não casse, não trabalhe junto. Mas é brincadeira. Mas para vocês entenderem, é que fala, que esse cara está dando risada. Mas é que é difícil, assim, a Nádia trabalhou antes como minha fornecedora numa empresa de tecnologia e eu brinquei com ele que eu falei, foi minha contratação mais cara porque eu queria contratá-la e a gente acabou nessa história de se conhecer e acabou ficando junto e acabamos casando e estamos há mais de 20 anos casados, 25 anos na verdade e é muito bom. Eu diria assim, eu sou suspeito que eu já trabalhei com irmão, trabalhei com pai em outros carnavais, e não era assim, meu pai era dono da empresa e eu era funcionário dele. Na verdade, eu trabalhava na empresa e meu pai foi meu funcionário. Então, é uma relação complexa, família é complexo, quem tem família no negócio sabe disso. É uma dinâmica, uma disciplina de virar a chave. Deu 18 horas, entramos no carro, às vezes a gente olha um para a cara do outro e fala, vamos falar de negócio? Não, tem que virar a chave porque senão a gente entra em colapso. Então, há momentos que a gente vai falar de trabalho, como se fossem dois colegas de trabalho saindo do trabalho e indo para um jantar, para um happy hour, mas há momentos que a gente fala assim, vamos ser marido e mulher agora e virar a chave e não vamos falar de trabalho? E complicado também com criança, com família em casa, que você tem que se policiar. Mas é difícil separar, mas é importante. A própria Nádia, a gente tomou uma decisão lá atrás falando, não assina a Nádia Dadário, assina a Nádia Guimarães, porque as pessoas têm que te respeitar profissional que você é. Pelo espaço que você conquistou. Eu levei a série, eu demorei uma década para trocar meu documento de casa, solteira para casada. Mas é assim, ela é uma profissional, mestrada em tecnologia, professora, quer dizer, ela foi consultora, ela tem uma baita experiência. Eu te casou, enfim, trabalha no mesmo negócio, no mesmo grupo, mas assim, ela é a diretora de operações, eu sou o CEO, é claro que como CEO, eu tenho que lidar com os diretores, os KPIs, os KGIs, o EBITDA, a gente protege o EBITDA, protege os sócios, o CEO é esse papel, a gente tem que fazer isso, vai ter a relação CEO com os diretores, amanhã a Nádia pode ser a CEO, amanhã pode ser outro profissional, ser o CEO, alguém de fora vir ser o CEO, enfim, eu não sou eterno, eu estou o CEO, como qualquer CEO de qualquer empresa, a gente tenta dirigir, liderar ali, apontar para onde a gente crê junto com a boa equipe, consegue fazer um trabalho, não tem CEO, a gente precisa de uma baita de uma equipe de talentos melhores do que a gente, senão a gente não consegue fazer nada, então a Nádia tem o espaço dela, a Nádia Guimarães é uma profissional que tanto faz se ela está aqui no grupo, o Tarinhoto seria executiva, com certeza, e isso é uma dinâmica complexa, porque você tem que, não dá, você não vai falar que é perfeito, a gente vira a chavinha, não fala, não, não é assim, mas você aprende com o tempo, a parte profissional, a parte pessoal, já trabalhando há muito tempo juntos, ela já sabe onde está o meu limite, onde está o dela, e pessoal também, então a gente, policia, mas funciona bem, acho que a gente consegue funcionar bem, de vez em quando um quer matar o outro, mas funciona bem, funciona bem. E você Nádia, o que você daria de dica para quem vive essa realidade? Na verdade, funciona bem, mas não é nada fácil, porque a mulher ocupa outros papéis numa relação profissional e no matrimônio, ela ocupa o papel de esposa, ela ocupa o papel de mãe, ela ocupa o papel de dona de casa, ela ocupa outros papéis ali, o que eu posso deixar assim, cada um, tanto o homem quanto a mulher tem habilidades específicas, as habilidades do meu papel como empresária, elas precisam ser preservadas ali para que eu possa progredir, ir além ali, e realmente possa ser a parceira ideal nos negócios ali. Já o papel de dona de casa e de mãe, que tem que ficar dividido, bem dividido, porque senão eu não consigo, a gente não é de ferro não, e ir acertando esses ponderos foi um aprendizado contínuo, e tem sido, porque cada desafio da companhia, que ela cresce, é um novo desafio nessa relação, né? Felizmente, eu casei com um homem que deixou a me potencializar e me incentivou a continuar estudando, no meu estrado eu estava com os dois filhos, né? Não foi uma coisa fácil, então, largar a casa, deixar um pouco o processo do trabalho para voltar a estudar dois anos e meio, é uma dedicação que eu também tinha que encontrar espaço para não deixar a peteca cair em todas as outras frentes em que eu sou dona do processo. Então, nesse processo aqui, o que valeu na nossa relação é que o Jefferson nunca me podou aonde eu tinha que chegar, ele sempre me incentivou. Dentro do mercado, existe um outro desafio, o posicionamento feminino, em de eu não ser comparada ou não ser apontada como a esposa dele, e requer outro posicionamento, não só meu, dele também, ao qual, ao que chega dizendo, ah, falei com a sua esposa ou falei com a sua mulher, vocês são casados, né? Então, né? Porque isso acontece e acontece muito e acontece ainda, aconteceu lá no começo, realmente é um choque, depois a gente vai trabalhando isso, a gente vai conversando isso, mas acontece hoje ainda, né? Se a esposa dele, eu falei com a sua esposa, não, não sou, de onde você tirou isso? Então, por que a gente nega? Nega porque a gente está trabalhando, mas se você me perguntasse fora do horário, sem ser vinculada ao trabalho, eu falo, lógico que somos casados, depois do horário, a gente é realmente marido-mulher. Naquele período, você não está lá como esposa do Jefferson, Não, eu não estou, eu estudei para isso, eu trabalhei em outros mercados para me desenvolver, né? Eu ocupo esses papéis. Então, eu vejo que para a mulher tem uma questão a mais ali da dificuldade de ser mãe, ser esposa, e não sei, não sei, ainda continuo sendo filha, sendo mãe, sendo tia, sendo irmã, né? Tem essa questão ali, do meu lado, eu nem carregava esse nome, mas patriarca da família, né? Não era uma coisa que eu queria, meio, que assumia ali, não era, mas sou dos dois lados da família, eu sou o ponto que se concentra a família, então tem também esse desenvolvimento familiar que vem nessa união. e aí é onde a gente prova que a relação do trabalho funciona dentro de casa, porque em vez da gente entrar nos atritos, a gente quer, então, conectar a família e trazer todo mundo. E esse processo aí, que a gente fala, não divide, é óbvio que a gente fala muito sobre trabalho fora do horário, é óbvio, a gente tenta não falar, mas é a cultura do que a gente tem como propósito de vida. E nisso, a gente acabou que formou os nossos filhos com o mesmo discurso, e que estudaram e estão estudando coisas totalmente divergentes do que a gente trabalha, mas já estão tão antenados no tema que a gente atua que são mais seguros ou garantem mais segurança dos dados deles ali ou entendem e conhecem o mercado tanto quanto a gente. Então, a gente educou dentro de casa também, né? Então, esse processo que eu falo, não é fácil, não vai ser fácil, mas se você respeitar as habilidades um do outro, mas também o parceiro masculino potencializar a mulher, vai dar certo, não pode podar, né? E ao contrário, também é verdade. E porque eu não deixo as minhas outras habilidades de responsabilidade só nas costas dele. Então, mulherada, encontre parceiros que te potencializem, porque se vocês forem podadas, vocês vão retroceder anos de tudo que vocês investiram na sua carreira, porque é isso. A gente, o casamento também é um negócio. Sim. E se a mulher só se dedicar pra essa relação, o homem, uma hora, vai se esgotar, porque lá fora, ele tem uma visão de universo diferente. E ele vai querer cobrar ao longo do tempo que a mulher tivesse esse aprendizado, porque ele continua aprendendo, ele tá no serviço, ele continua aprendendo, ele se relaciona. E a mulher dentro de casa tá o quê? Cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, ela fica mais fechada. E, enfim, o dia que esse casamento, por algum motivo, encerrar no contrato, que aí vai pro papel, né? O divórcio, o que ela fez da vida dela? Ela está desatualizada. Desatualizada. E ele fez o quê? Com o apoio dela, ele se potencializou. A mulher tem muito a perder nesse processo. Então, se você tem filho, não é um problema. Se você cuida da casa, também não é um problema. Mas, continue estudando pra você sempre estar preparada pra essas situações que podem acontecer. Sensacional. E acho que muito do que você comentou, Nádia, é aplicável até pra casais que não trabalham junto. Justo. É justo. Então, o quanto que o marido ali, ele incentiva a esposa em ter uma profissão externa e não só cuidar ali do ambiente familiar, né? Enquanto que ele incentiva ela a se desenvolver do ponto de vista de estudo profissional mesmo. Então, acho que o que você falou aí se aplica bastante também pra casais que não trabalham em conjunto. Sim. E o reflexo é você formar filhos tão bons quanto a gente, né? A minha filha tem 23 anos, conseguiu entrar no mestrado internacional agora, e ela sabe que ninguém, homem, parceiro nenhum, vai bloquear esse processo nela. Então, ela vai ter que encontrar alguém à altura que respeite essas habilidades e esse desejo dela. E é sobre isso, né? E é sobre isso. Não pode ser diferente. Sensacional. Turma, gostei muito do papo com vocês. Acho que a gente discutiu aqui, vocês deram algumas dicas bastante relevantes, bastante importantes pra, em termos de gestão, em termos de como lidar com o ambiente familiar profissional, enfim, foi muito, muito gratificante. Então, muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Como que a turma pode, vocês utilizam redes sociais, a empresa tem páginas em LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, compartilha aí com o pessoal que queira saber um pouco mais do trabalho de vocês, tendo o ponto de vista PJ, né, do grupo Darius, quanto de vocês especificamente, Jefferson e Nádia. Então, quiserem compartilhar aí como que a turma consegue segui-los, fique à vontade. Bom, a Darius é www.darius.com.br Com Y. Com Y, Darius. Eu gosto de usar o com Y, porque minha última letra do meu nome é com Y, não é Y. Bruno Rui, com Y, então sempre foi com Y. O Y, o pessoal acaba esquecendo, mas a Darius é bem conhecida nesse mercado, principalmente pelos temas da consultoria, né, e que acabam sendo os temas convergentes aí para a educação, a cibersegurança, a continuidade de negócio, a gestão de riscos, e também a proteção e a privacidade de dados, né, se a situação LGPD acaba entrando nesse mundo da governança e da gestão empresarial moderna. Então, nós temos uma consultoria para isso, o site é o www.darius.com.br, lá você vai encontrar tanto a consultoria, todos os serviços de consultoria, mentoria, de transformação digital segura que nós fazemos, e a educação por meio do Instituto Darius de Ensino Superior Paulista, que é o nosso braço de educação. Começou lá como Darius Educação, evoluiu para um instituto, né, onde nós temos ainda mais opções, parceiros educacionais, além das pós-cursos, certificações, e tem lá também outras informações de eventos, coisas que nós contribuímos muito com a comunidade, assim, por meio de eventos, de encontros, é sempre muito importante isso também, para fomentar, para desmistificar também muitos temas, né, muitos executivos e empresários que falam assim, nossa, eu me sinto seguro dentro da empresa, de carro blindado, laptop da empresa, smartphone da empresa, mas eu chego em casa, eu me sinto um analfabeto digital, porque eu mal sei conversar com meus filhos, com a minha família, o Xbox, o Playstation, os smartphones, eu falo ali, eu me sinto vulnerável, e a gente fala, é, você tem que, tem uma forma dos executivos entenderem o que ele precisa saber de segurança, de segurança, até onde ele vai, ah, o Hansel me tira o sono, mas você sabe o que é um Hansel, né, e como isso pode afetar a sua empresa, e claro, todos os eventos que nós fazemos ajudam bastante, às vezes tem eventos para executivos, às vezes tem eventos para o profissional, mas a ideia é traduzir, né, colocar traduções para diferentes públicos, para desmistificar, para não ser uma caixa preta que ninguém consegue, a não ser os hackers e os especialistas, então a gente consegue fazer bem isso, né, e é uma honra estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da nossa história, da experiência, convidar vocês a acessarem, e Instagram, eu uso bastante, é o Jefferson com F só, underline da Dario, e a Dario também está muito presente no YouTube e no LinkedIn, nós fazemos muitos eventos, muitas transmissões, a Nádia é a papa da, que é a gente de gestão, transformação digital, interna com muita tecnologia, ela é fera, e a gente faz muitos eventos ao vivo, usando o YouTube, estamos até aumentando essa frequência, mas é algo que a gente pode contribuir bastante e ajudar vocês aí no desafio empresarial. Legal, sensacional. Bom, como ele falou do YouTube, no YouTube é Dario Stalks, então é mais fácil de achar pelo canal ali, realmente a gente tem muitos encontros para eventos ali. e o meu é Nádia Guimarães, né, se digitar Nádia Guimarães Dario vai achar mais rápido. Boa, sensacional, obrigado pessoal e a gente que agradece. Até a próxima.